CLMBrasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão. O plantão CLM Notícias informa urgente. Joe Biden pediu na quinta-feira que os americanos na Ucrânia deixem o país imediatamente, alertando que as coisas podem enlouquecer rapidamente nesta região. Os cidadãos americanos devem sair agora, disse Joe Biden, em uma entrevista que foi gravada na quinta-feira com Lester Roth, da NBC News, referindo-se à Rússia, que acumulou tropas em sua fronteira com a Ucrânia. Biden disse, não é como se estivéssemos lidando com uma organização terrorista. Estamos lidando com um dos maiores exércitos do mundo. É uma situação muito diferente e as coisas podem enlouquecer rapidamente. Biden disse durante a sua entrevista à NBC que não há uma situação que possa levá-lo a enviar tropas dos Estados Unidos para resgatar americanos que tentam sair da Ucrânia, acrescentando que essa é uma guerra mundial quando americanos e Rússia começarem a atirar uns nos outros. Se o presidente russo, Vladimir Putin, é tolo o suficiente para entrar, ele é inteligente o suficiente para não fazer nada que possa impactar negativamente os cidadãos norte-americanos, acrescentou Biden. A Casa Branca aprovou um plano de cerca de 2 mil soldados americanos na Polônia para ajudar os americanos que podem tentar evacuar imediatamente a Ucrânia se a Rússia assim invadir. De acordo com duas autoridades americanas familiarizadas com o assunto, as forças dos Estados Unidos não estão atualmente autorizadas a entrar na Ucrânia se uma guerra estourar e não há planos para eles conduzirem uma operação de evacuação de não combatente semelhante à operação dos Estados Unidos no Afeganistão no verão passado. Em vez disso, o plano atual é que as tropas que são da 82ª Divisão Aerotransportada comecem a montar áreas de processamento e abrigos temporários dentro da Polônia, perto da fronteira com a Ucrânia, onde os americanos que fogem do país podem pedir ajuda enquanto estiverem em trânsito. As instalações ainda não foram montadas, disse um oficial de defesa, mas começarão a ficar assim à medida que mais tropas americanas chegarem à Polônia. O Departamento de Estado dos Estados Unidos repetiu na quinta-feira seu alerta, dizendo que os americanos não devem viajar para a Ucrânia devido ao aumento das tensões e das ameaças que estão no país inteiro a partir imediatamente. O comunicado disse aos cidadãos americanos na Ucrânia que estejam cientes de que o governo dos Estados Unidos não poderá evacuá-los, nem um cidadão americano, no caso de uma ação militar imediata russa. Em qualquer lugar da Ucrânia, no final de janeiro, o Departamento de Estado autorizou a saída do pessoal não emergencial da Embaixada dos Estados Unidos em Kiev e ordenou que os familiares deixassem o país. Os Estados Unidos estimam que a Rússia tenha mais de 100 mil soldados perto da fronteira com a Ucrânia, com milhares adicionados apenas esta semana. De acordo com um funcionário do governo, Biden deve falar nesta sexta-feira com líderes europeus da OTAN sobre o acúmulo de tropas russas perto da Ucrânia, de acordo com uma pessoa familiarizada com os planos. A Rússia e a Bielorrússia iniciaram 10 dias de exercícios militares, conjuntos nesta quinta-feira, em meio a esforços diplomáticos para neutralizar a crise, devido a temores de que a Rússia esteja planejando uma incursão em território ucraniano. Malay tentou reduzir as chances de erro de cálculo. Em sua ligação com o general da Bielorrússia, Victor Kutilev. De acordo com uma leitura, Malay também conversou com o seu colega britânico nesta quinta-feira. E você, está acompanhando? O que acha de tudo isso? Será que a Terceira Guerra Mundial está para dar início? Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto